Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mostrai-nos, ó Senhor, vossos caminhos. O diálogo do Pai com os dois filhos, narrado no Evangelho deste domingo, mostra como aquele que parecia irresponsável é o que cumpre a vontade do Pai. Isso reforça o pedido do profeta é necessário ser uma pessoa coerente, ou seja, que cumpre aquilo que diz. É extraordinária a conversa de Jesus com seus interlocutores. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Pergunta Jesus. Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam. O primeiro? Então Jesus lhes disse, Em verdade, em verdade, eu lhes digo, os publicanos e as prostitutas lhes precederão no reino de Deus. Porque João veio ao seu encontro e anunciou um caminho de justiça e vocês não acreditaram nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se converteram para acreditar. O elogio de Jesus não é para o pecado destes últimos, mas pela não aceitação da conversão. A repreensão que Jesus dá aos sacerdotes e aos sábios do seu tempo pode ser aplicada também a nós. Muitas vezes merecemos o título que o Papa Francisco muito bem aplicou. Cristãos papagaios, que falam muito, rezam bastante, se dirigem insistentemente clamando Senhor, Senhor. Mas não veem aquilo e não vivem aquilo que supostamente acreditam. A pergunta que precisa ser respondida por cada um de nós e por cada cristão contemporâneo poderia ser mais ou menos assim. O jeito como eu pratico a religião me aproxima do jeito de ser de Jesus? Ou até mais simples um pouco? As minhas orações me fazem agir semelhante a qual dos dois filhos da parábola de hoje? Certamente nos assemelhamos muitas vezes ora ao primeiro, ora ao segundo. Alternamos em nosso dia a dia momentos de fragilidade e de fraqueza com momentos de coerência e responsabilidade. É nestas circunstâncias que nós podemos rezar como fizemos no Salmo deste domingo. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. em vós espero todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique com Deus e todo cuidado, porque é tempo de cuidar. é tempo de cuidar, é tempo de cuidar. Então, e sentado